a oba aqui quem fala é o desce na rede hoje vou gravar mais um vídeo pra vocês é provando o vamos ver quem é o melhor o bizz ou kitkat aqui eu né é bora ver qual é esse bizz ou kitkat bora lá eu vou provar o o primeiro o kitkat né porque o kitkat é bom né então bora é bora lá eu aqui estou apanhando para a embalagem como vocês podem ver porque eu sou muito mula então aqui eu tentando abrir esse negócio então vai ficar demorando pra caramba só que eu consegui abrir então bora lá eu abrindo aí ó eu tentei tirar juro só um pedaço só que saiu dois mas mas ó ó saiu dois mas eu quebrei e comi só um né porque é sobre a chocolate também eu comprei dois porque é que eu vou pra lá olha essa minha cara é porque mano é muito bom o kitkat eu já comi ele umas 300 vezes mas sério muito bom tem um gosto do celular de infância entendeu então eu acho melhor eu gostei muito do kitkat só não falo melhor porque ainda tem um bizzor mas vamos lá experimentar ele cara eu confesso eu de novo apanhei para a caixa mano de novo apanhei para a caixa para a caixa para a caixa não para a embalagem aí eu tive que apanhei para uma faca entendeu eu cortei ali mas eu tive que apelar com uma faca para cortar o negócio ali mas não gostei aí eu quebrei um pedaço aí ó mano o bicho este é muito bom cara mas eu acho que é de hora que eu gosto mas cara é real muito bom eu vou comer aqui o negócio que é muito bom é muito bom é mas eu acho eu não sei mas na minha opinião os dois estão empatados cara os dois são muito bom então como está empatado é é se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like e se inscreve no canal aí esse foi o vídeo valeu falou e tchau fui agora eu vou iniciar uma treta nos comentários kitkat ou biz extra tchau